Antes de começar a resenha, um pedido encarecido Assiste pelo menos um trecho do Karate Combate 41 Que transmitimos ao vivo aqui no 6º Round ontem à noite Eu, Vitor Miranda e Lucas Carrano E dá um feedback pra gente Foi um evento muito dinâmico, explosivo Das 5 lutas, 4 nocautes no 1º round 1 nocaute no 2º round O San Alves criou com o nocaute O brasileiro Antônio Arroyo, paraense Nocauteou feio também Mas foi um evento muito bacana E a gente quer saber se vocês gostaram O que vocês não gostaram Como a gente pode melhorar Porque a gente quer fazer mais eventos ao vivo aqui no 6º Round E a gente precisa encaixar a química, a parte técnica Então, no final dessa resenha Eu vou deixar o link pro Karate Combate 41 aqui Você clica, dá uma olhada e dá uma cornetada Dá uma opinião que vai ajudar bastante a gente Beleza? Vamos pra resenha Valentina Tchavchenko, pra mim A terceira melhor lutadora da história do MMA Reencontrou a Alexa Graço Uma moça que ela vencia em março Até errar o timing de um chute rodado Das costas e acabar finalizada Pra revanche, seis meses depois Haviam duas narrativas fortes 1. Valentina, que se encaminha pra completar 36 anos Não é mais a mesma E a gente viu, contra a Tayla Santos e a própria Graço Ela passando um perrengue muito maior do que o normal E 2. Foi só um erro circunstancial Ela vencia a mexicana e deu um mole Acontece A maioria dos apostadores abraçou a segunda hipótese Porque lá na stake, a campeã era zebra Com uma proporção de quase 3 pra 1 Pois bem, o que a gente viu no Fight Night de ontem à noite Pra celebrar o dia da Independência Mexicana Um card recheado com talentos daquele país Foram 15 minutos claros, previsíveis Em que os apostadores acertavam a narrativa E depois 10 minutos de uma sucessão de cagadas Que gerou um resultado caótico Extremamente controverso Vamos lá, round 1 Valentina tava mais rápida Tocou mais Encaixou uma cinturada Um body lock Botou pra baixo e até montou 10 a 9 pra ela Round 2 Knockdown da mexicana Boa de boxe Quase 6 anos mais jovem no início Valentina se recuperou Botou pra baixo Terminou por cima Mas aquele direto de direita pesado Falou mais alto 10 a 9 graço Round 3 Valentina quase pegou numa guilhotina Montou Passou quase 3 minutos nas costas E terminou com um arm lock encaixado 2 a 1 pra veterana Até aí, meu amigo Não é possível haver qualquer controvérsia Os 3 jurados E todo mundo com massa encefálica Concorda Então, por que lá no MMA Decisions Que compila as decisões De 23 sites especializados 12 deram vitória pra Graço E 11 pra Valentina E finalmente, por que o resultado Acabou sendo um empate dividido Ou seja Um malandro deu pra Graço Outro deu pra Chevchenko E o terceiro foi de 47 a 47 Aí começa a cagada Em primeiro lugar A luta foi absolutamente parelha Em golpes significativos Foi 84 a 82 graço O quarto assalto Mais difícil de pontuar Foi 20 a 19 pra campeã E de verdade A pontuação no MMA É muito mais subjetiva Do que fazem parecer por aí O quarto round Podia ter ido pra qualquer uma delas Contanto Que você faça vista grossa Pra uma infração gravíssima E foi o que aconteceu Com dois minutos no quarto round A Valentina Que tava indo muito bem Na luta agarrada Se atirou num double leg Fora de posição Muito longe E a Graço fez o sprawl com facilidade Defendeu E laçou a cabeça da adversária Valentina levantou imediatamente E fez o certo Botou uma das mãos no chão Pra não levar joelhada na cabeça Porque com os dois pés E uma mão no chão Você está tecnicamente Como os americanos chamam de Grounded Ou seja No chão E ainda assim Ela levou Seis Repito Seis joelhadas Com toda a força Na cabeça E o que o Herbie Dean Que tava ali do lado Fez Absolutamente nada Segue o jogo E amigo Desculpa Mas seis joelhadas Com toda a força Mudam uma luta Não foi um lancezinho Singular Sem querer Passível De aviso verbal Foi uma das infrações Mais grosseiras Que vi ultimamente E o correto Era a Graço Ter tido um ponto deduzido Então ainda que você Ter marcado 10 a 9 Pra Mexicana Nesse quarto assalto Ali era pra ter ficado 9 a 9 Sendo que dois jurados Viram 10 a 9 Valentina Então iria pra um duplo 10 a 8 Muito simples Se a Valentina Fosse a nocaute Com qualquer uma Dessas joelhadas A comissão atlética Na hora de conferir O replay Teria mudado o resultado Pra no contas Igualzinho Sem tirar nem pôr A Aljamão Sterling Versus Piotr Jan 1 Só nisso Aplicando a punição justa Já eliminaria Toda e qualquer controvérsia Valentina teria Recuperado o cinturão Mas teve uma pior Porque o querido Michael Bell Deu 10 a 8 Graça no quinto round E na boa Não dá Vou evitar aqui De usar palavras mais duras Pra não acabar sendo processado Mas é um malabarismo Um exagero Talvez uma boa vontade Para com a mexicana Inexplicável Porque como foi O quinto round A Graça já mais cansada Mais lenta Levou claramente A pior em pé Por 3 minutos e meio A Valentina espetava Um jab Após o outro Aí faltando 90 segundos Olha o que o destino Aprontou de novo A Valentina buscou o clinch Mas a Graça Imediatamente esgrimou E foi pras costas O mesmo pesadelo Da primeira luta Nesses 90 segundos Graça bateu bastante Por trás Mas um Não chegou perto Da finalização E dois 90% de tudo Que ela lançou Ficou nos braços Da Valentina É só reassistir Não teve nenhum Grande dano real Então é totalmente Concebível Que ela tenha Virado o round É justo até Marquei 10 a 9 Graça Mas 10 a 8 É papo de maluco Vejam bem No final das contas O empate Não é um resultado Cosmicamente injusto Eu marquei o quarto round Para a Valentina Então na minha pontuação Com o ponto deduzido Seria 48 a 46 Para ela Sem o ponto deduzido Ainda seria 48 a 47 Mas dou o braço a torcer O quarto round Para a Graça Seria também razoável Aí com o ponto deduzido 47 a 47 Empate Só que nenhum dos jurados Foi por esse caminho Que apresentei Então se não houvesse Dois erros flagrantes O 10 a 8 E o ponto não deduzido Pelo que eles marcaram A vitória seria da Valentina Que claro Na coletiva de imprensa Botou a boca no trombone Abre aspas Infelizmente O evento do dia Da independência mexicana Afetou a decisão do juiz De marcar 10 a 8 No quinto round Com o empate O cinturão permanece Com a Graça Mas dadas as circunstâncias É simplesmente impossível Encerrar a rivalidade E seguir pra próxima da fila Aí se a gente parar Pra pensar Daria no mesmo Porque com a vitória da Valentina Ficaria 1 a 1 E teríamos a trilogia De toda forma Mas é absolutamente Preocupante Até desanimador Que uma luta desse nível Valendo o cinturão mundial Fique manchada Por erros grosseiros Até porque rigorosamente Nada vai acontecer Esses jurados Que trabalham Pro órgão estatal A comissão atlética Serão sempre os mesmos Não precisam vir a público Da explicação E nem cumprir Certos parâmetros De qualidade Segue o jogo Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam De Alex Sagraço Versus Valentina Tchavchenko Concordam com esses erros grosseiros? Viram a luta mais pra mexicana? Viram um empate claro? Quero saber a sua opinião Comente livremente Aqui embaixo No vídeo E você clica aqui Pra conferir o Karate Combate 41 de ontem à noite E vai lá E comenta Dá aquele feedback Que a gente precisa Da opinião de vocês Beleza? Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado por assistir E aí Obrigado por assistir